Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje é dia de divulgar nossos amigos, nossos apoiadores e desde já eu já vou me divulgando. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal Mundo da Guilmar, que vocês deixem seus comentários, deixem o joinha e compartilhem os meus vídeos. Eu peço, ajudem o canal Mundo da Guilmar a crescer. Que vocês sejam todos bem-vindos, esses amigos novos que estão chegando, os raios também. Vou falar aos velhos que velho ninguém é, né? Então, os amigos antigos, os amigos raiz, que, por sinal, é o que eu vou divulgar hoje. Como eu falei a semana passada, hoje eu vou divulgar um bocadinho de amigos que estão comigo já há bastante tempo, meus amigos raiz. Esses novos que estão chegando, que graças a Deus são muitos, eu já estou fazendo listinha e preparando para semana que vem, ok? E eu quero agradecer ao meu quase meio cá. Já são quase 500, gente, graças a Deus. E que não caia. Nossa, pena que despenca, né? Tem hora que parece que o patrão lá dentro da plataforma passa uma borracha que faz um derriço. Mas tudo bem, a gente se levanta de novo, né? O negócio é não desistir. Se tem alguém que está incomodado, que você cai, que você tem suas quedas, não se importe, não ligue. Sabe por quê? Porque a gente, a vida da gente não é só um mar de rosa. A vida da gente tem os altos e baixos. E aqui dentro da plataforma, nossa, como tem os altos e baixos, né? Então o negócio é, gente, se alguém te socar um saco na boca, falar algo para você que você não tem como dar uma resposta à altura, sabe aquele momento que faz você engolir um saco? Sabe o que você faz? Ore, ore bastante a Deus, porque a melhor lubrificação para você engolir um saco quando te joga para você é a oração. Ore a Deus que você vai ver como esse saco vai descer, não na sua garganta seco, mas na garganta daquele que te joga, daquele que te tenta te desanimar, ok? Não aceite o desânimo. O negócio é ter ânimo, é motivação. Eu quando eu fico triste, sabe o que que eu faço? Eu procuro responder comentários. Eu vou lá no meu canal, entro no meus vídeos e vejo lá os comentários. São muitos comentários e graças a Deus todos positivos, ok? Então é assim que tem que ser, tá? Então bora lá para os nomes. Vou falar aqui rapidinho para não ficar muito... Meu filho adaptou o microfone para mim aqui por causa do barulho, que essa voz está cada vez mais barulhenta, mas tudo bem. Vamos ver se abafa o barulho um pouco. Gente, ó, o negócio é o seguinte, eu essa semana eu tô assim, como eu já tô com bastante amigos que tá com o cá completo, amigos que graças a Deus conseguiu completar o cá e as horas tá lá embaixo. Então eu selecionei, eu peguei, não é que selecionei, eu peguei sete, oito, nove amigos, sete nosso daqui, dois estrangeiros, para mim rodar as play essa semana. A da amiga, eu acho que a da amiga Edwane eu já rodei todos os vídeos dela, todos, só sobrou a pasta das lives, que tem lives lá bem longa. Então eu quero também ajudar os outros amigos. Mas ela, se depender de mim, ela vai monetizar esse canal rapidamente, que eu rodei bastante todos os vídeos dela. Parece que ela já tem dois vídeos novos lá atualizados, depois eu vou rodar também, viu, minha amiga? Enfim, depois eu vou falar o nome de quem eu escolhi essa semana, tá? Semana que vem eu pego outras pessoas, enfim, assim por diante eu vou ajudando vocês, tá? Tô com um aparelho aí sem utilidade mesmo, esse daqui, eu tô usando pra rodar as horas dos amigos, tá? Eu ajudo, pra mim ser ajudada também. Se não for pelo homem, será por Deus. É assim que tem que pensar, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Que o bem pra você vem, né? Bora lá pros nomes. Gente, bora lá pros nomes. Deixa eu achar que sai até da minha lista aqui dos nomes, que eu tava procurando algo aqui. Vamos lá, dona Guilmar. O meu filho já sarou da gripe, graças a Deus. Gente, eu também já sarei. O Felipe ainda tá tossindo um pouco, mas já tá bem melhor. Mas como ele também tá gravando vídeo pro canal, ele, graças a Deus, ele tá fazendo lá do jeito dele, tentando ensinar o canal, Suzane. Que é assim, o que eu não sei, o que eu quero aprender, ele faz um vídeo pra mim aprender e eu falo, vão fazer bonitinho pra gente poder pôr no canal pros amigos da mãe também aprender, né? Porque tem bastante gente que é como eu, não sabe mexer nem em celular, nem em computador, mas enfim, ele tá fazendo os vídeos dele, ele vai com o tempo explicando pra vocês, ok? Ele também tá aprendendo o que ele tá fazendo o máximo que pode pra ajudar, tá bom? Sexta-feira tem um vídeo dele bem bacana, tá? Ele tá fazendo, tá trabalhando legal, mais bonitinho ver os vídeos do meu filho, gente, graças a Deus. Enfim, ele tá fazendo, sexta-feira tá lá, vão lá, vejo curto, vocês vão gostar, tá? É, vou começar falando os nomes dos meus amigos, tá? Eu vou começar falando o nome de uma amiga, que ela voltou essa semana, eu já tava com saudade dos vídeos dela, saudade dela, que ela me apoiou muito, muito, muito mesmo, já também no meu canal, que é a Leia Mello, Leia Mello, minha amiga, seja bem-vindo de volta, viu? Não sei se afastou com os problemas de saúde, mas graças a Deus você já tá de volta e que Deus te abençoe. Gente, vou lá no canal dessa amiga, a Leia Mello, ela é muito positiva, ela é muito bacana, ela é muito fiel, vai valer muito a pena vocês lá conhecer o cantinho dela, ok? Então, muito bem, aí tem também a Cris Guedes, a Cris Guedes, a Gir Verde, a Gir Verde amigona minha, é Vogue Ludivas da Roça, é Vida no Sítio com Ezequiel, esse meu amigo Ezequiel, eu divulguei ele sempre, porque eu quero ver ele crescer, crescer, crescer. Essa semana ele ganhou um presente, como que fala? Um recebido de amigos, eu gostei do seu presente, viu meu amigo? Parabéns, ele ganhou lá um tripé maravilhoso pra ele fazer lá os trabalhos dele, graças a Deus, gente. É gratificação a Deus, que quando a gente é bom aqui, Deus é bom pra gente lá em cima, né? Então, vamos lá continuar, é, eu parei no Vida no Sítio com Ezequiel, Flávio no Sítio, Yara Santana Oficial, Maria Clementino, as suas delícias, essa nossa amiga também tá fazendo umas lives muito maravilhosas, vão lá no cantinho dela que vocês vão gostar, vale a pena ir lá, visitar, se inscrever e ajudar a nossa amiga. Eu não tô participando das lives dela, porque é um horário que pra mim não dá, ok? Mas uma hora Deus vai fazer dar certo, eu vou curtir, vou lá, vou participar, participada da live da nossa amiga Maria Clementino e suas delícias. Em que não repara bagunça, nossa amiga também, ela tem uns conteúdos bem bacanas, gente, ela tá, ela tá com uns projetos novos lá, vão lá no cantinho dela que vocês vão gostar, tá bom? Então, é, vamos lá, Aline, a vida é feita de momentos, Jaqueline, vai, vida no interior, dia a dia com Lindaura, minha amiga Lindaura, tô divulgando a senhora mais uma vez pra senhora se animar e gravar bastante conteúdos pra nós, tá? Vamos lá, se cuida e vão lá no cantinho da nossa amiga Lindaura, dia a dia com Lindaura. Vamos lá que tem mais pra cá, gente. Tem bastante, vamos lá, vamos que vamos, vamos lá apoiar os nossos amigos. Cheguei, é isso aqui mesmo? Deixa eu ver o que eu parei aqui, gente. É que eu marco tanta coisa, não seria eu se não fizesse bagunça, é aqui mesmo. Tô com a garganta enroscando, o que é isso? O que é isso? O que é isso, vestindo? Vamos lá, continuação. É a Davi Games BR. Esse amigo, ele já está com o cá completo, mas ele está precisando de horas. Tô rodando também os vídeos dele na Play dele. Ok, gente? Então, vamos nos ajudar dessa forma. Vão lá no cantinho da Davi Games BR e se inscrevam. Deixem lá os comentários que depois ele retorna. Assim, pessoal, gente, todos fiéis, gente que estão comigo desde o começo, tá bom? Canal Natureza do Pará. É canal Asa Branca. Cremio da Agricultura e Plantação Orgânica. Essa minha amiga também, ela tem uns trabalhos, mostra lá um lugar bem maravilhoso. Vamos lá, tapete da Fátima Fernandes e etc. Tapete da Fátima Fernandes e etc. É isso mesmo. Chiquinho Sales. Canal Chiquinho Sales. Esse nosso amigo também, ele tá meio sumido, mas ele apareceu. E tá aí, seja bem-vindo, amigo Chiquinho Sales. O canal dele é Canal Chiquinho Sales. Lia Souza. É uma amigona também, a Lia Souza. Gente, vão lá no cantinho dela. Vão lá visitar que vocês vão gostar. Roberto Dida. Esse Roberto, ele é amigo. Eu cheguei nele através da amiga da Chirme. Ele é um amigão da Chirme. Ele canta umas músicas bem bacanas. Eu, como gosto de música de violão, música de viola, então é suspeito falar. Mas vamos lá, vocês vão gostar, ok? Vamos lá dar uma força. Gente, tá maior frio aqui hoje, viu? Tô aqui toda de... Toda encapuçada de roupa. Bom, vamos lá. Eu parei no Roberto Dida, né? Então, ele é amigo da Chirme. A nossa Chirme. O canal Cantinho da Chirme. Ela é uma mulher tão bacana, gente. Nossa. A Chirme, ela é como ela. Ela tem dó até de cortar uma planta. Até de tirar uma planta e jogar fora. Ela cria peixe, mas ela não gosta de matar os peixes. Ela cria as criações. Eu penso como ela. Eu sonho um dia mudar para o interior, ter uma horta. Mas eu não quero criar bicho nenhum. Porque eu não vou ter coragem de ver o bichinho crescer e depois ter que matar. Gente, com sinceridade, eu também não tenho essa coragem. Chirme, eu tô com você, viu? Sou do seu time e tô com você. Também fala com minhas plantas, viu, minha amiga? As pessoas me chamaram de maluca. Desde que eu me conheço por gente, as pessoas falam que eu sou doida. Porque eu falo com minhas plantas. Mas eu acho que elas gostam disso. Elas gostam que a gente tenha atenção, que a gente converse. Enfim, eu não sou maluca. Eu falo com elas mesmo. Sou igual você, viu, Chirme? Bora lá continuar. Vão lá no cantinho da Chirme e vocês vão gostar. Gente, eu tô meio torta pra cá. Porque meu filho, ele improvisou aqui um microfone pra bafar o barulho. Mas acho que dá certo. Lúcia, vlog e mais. Essa minha amiga também. Ela tá precisando de horas. Eu tô rodando os vídeos, as play dela. Viu, Lúcia? Minha amiga Lúcia. Você é muito legal também. Eu gosto do seu cantinho, viu? Edivânia Cavalcante, Vida na Roça. Então, essa nossa amiga também. Ela já tá com o card dela completo. Eu acompanhei a luta dela pra chegar onde ela chegou. Gente, essa eu já rodei todos os vídeos da play dela. Olha que foram bastante. Então, agora tem as lives. As lives é mais pesado o tempo. Então, eu rodo aos poucos. Edivânia, ó. Beijo pra você. Beijo, Poencio, seu príncipe. E vamos lá, né? Rumo às quatro horas. Vai chegar, minha amiga. Fé em Deus que vai chegar. Ainda tem gente por aqui. Vocês acreditam que ainda tem? Gil Aguiar. Gil Aguiar também é um amigo que tá comigo há muito tempo. Capuz Imigrante, meu amigo. Capuz Imigrante me divulgou há muito tempo. E eu sempre divulguei ele também, viu, meu amigo? Vão lá no cantinho dele. Ele mostra umas coisas bem bacanas lá de outro país. Não lembro o país agora. Não sei se é Portugal. É um país que fala assim meio português. Deve ser Portugal. Mas ele mostra umas coisas bem bacanas. Aí tem também na roça com a Inveque e família. Essa nossa amiga também já tá com uns problemas. Mas ela deu um aparecer esses dias aí. E ela tá voltando. Gente, se inscrevam no cantinho dela. Deixem lá um comentário, né? Pra apoiar essas pessoas que estão precisando de apoio. E assim a gente ser apoiado com Deus, meus amigos. É meu dia a dia com o Fabrício. Ele é sobrinho dos amigos meus. Gente, se inscrevam no canal dele. Ele é um adolescente. Igual meu filho. Igual o filho de muitos de vocês. Vamos dar uma força pro Fabrício. Fabrício. Força, meu amiguinho. Força aí. Que você tem um potencial muito bom. Então, força aí. Alex Santana, coisa da roça. O Alex Santana, ele é um cara que me deu força desde o começo. Foi o primeiro. O primeiro a divulgar meu canal. Foi ele que me fortaleceu pra eu continuar fazendo vídeos. Porque quando ele falou do meu canal, eu tava com dois vídeos na plataforma. Era, acho que, um emendado no outro. Que meu filho, a gente fez de qualquer jeito. Ficou bem. Ele falou, mãe, vamos fazer dois vídeos. Então, Alex. Beijo pra você. Pra Sarah e sua filha. Graças a Deus. Você já amortizou o Diário do Cantador, né? Que é o seu primeiro canal. Graças a Deus. Gente, desculpa que a minha garganta ainda tá reclamando. Ficar falando muito. Mas, eu tô boa já. Graças a Deus. Então, vocês vão lá visitar. Ele criou esse canal de apoio. E ele tá fortalecendo o canal. Vão lá. Se inscrevam no canal Alex Santana, coisa da roça. Que era uma pessoa bem bacana. Você é doido, menino? Ele é muito bacana. Gente, vamos lá. Vocês vão ver como vai valer a pena. Conhecer essa turma. Nossa, a gente acaba conhecendo. Quando sente falta, a gente vai atrás. Eu pesquiso. Pra ver o que tá acontecendo. Mas aí, graças a Deus, eles sempre aparecem. Entre a cidade e a roça. Tem mais. Eu marquei na lateral aqui. Porque, nossa, meu filho fala que eu falo demais. Eu escrevo demais. Então, vamos lá. Vivendo na roça em Criciúmau. Esse é o nome, gente. Vivendo na roça em Criciúmau. Esse é meio complicado. Mas, depois eu vou pôr o link. Vou deixar o link. Porque, como sempre, eu não falei no começo. Não me lembro de ter falado. Mas, eu vou deixar o link de alguns canais estrangeiros. Pra vocês poderem se inscrever. Como sempre. Gente, vou deixar o link. Ok? E, também, eu vou falar as pessoas que eu tô rodando o nome depois, tá? Então, assista o vídeo. Vamos até o fim. Tá bom? Canal do Quero Quero. Um amigo que tá comigo também há bastante tempo. É bem bacana o canal dele. Olga Primo. Minha amiga. Olga Primo. Gente, vamos visitar o cantinho dela. Ela é uma pessoa bem tranquila. Ela é como eu. Ela é bem tranquila. Ela faz o trabalhinho dela. Eu faço meu trabalho toda semana. Porque eu quero dar exemplo pro Felipe. Sabe? Na verdade, o que me faz fortalecer nesse canal. É o futuro do meu filho. Como eu já falei em outros conteúdos. Em outros vídeos. Eu quero que ele siga essa carreira. Eu falei pra ele. Essa é uma carreira boa pra você. Então, é por isso que eu levo a risca. Eu quero dar um exemplo pra ele. Se fosse só eu. Talvez eu colocasse um vídeo por semana. Seria o suficiente pra mim falar. O jeito que eu falo, né? Mas, quando eu quero dar um exemplo pra ele. Tem que ter responsabilidade. Que ele é jovem. Ele é adolescente. Tem uma vida inteira pela frente. Aí, eu faço isso. A gente posta os quatro vídeos na semana. Às vezes, a gente falha, né? Igual essa semana passada. Que a gente tava todos os dois ruim da gripe. Sem poder gravar. A gente falhou. Mas, enfim. É coisas que acontecem. Nada é perfeito. A perfeição só é Deus. Gente. Quem quiser perfeição aqui na Terra. Vai ser difícil. Porque só tem um ser que é perfeito. Que é Deus. O nosso Senhor. Ok? Então, vamos lá. Logo a Primo, gente. Vão lá no cantinho dela. Se inscrevam. E deixem lá uma cartinha. Um comentário. Um joinha. Canal do Leonel. Um amigo fiel. Que tá comigo também. Todos os meus conteúdos. Todos. Esse pessoal, gente. Que eu tô divulgando aqui. Eles tão comigo. Todos os meus conteúdos. Todos os meus trabalhos. Tem outros também. Que já são quase 500. 500 pessoas. Não é poucas pessoas. E a maioria. Eles tão comigo. E o que que fortalece. Eles estarem comigo. É eu estar com eles também. Vocês tão entendendo? Porque se eu estou com eles. Eles tão comigo. O grande segredo. De você ter o seu canal. Seus vídeos. Visto. Visualizado. Comentado. É você ver. Visualizá-lo. Dos seus amigos. Entendeu? Porque lá do céu. Gente. Não vai cair nada. Todos nós. Temos que fazer sacrifício. Pra gente poder. Seguir em frente. Ok? Então. Vamos visitar. O cantinho dos amigos. Pra gente ser visitados. Tá bom? Vamos lá. Eu parei no Leonel. O canal do Leonel. Ele posta umas carnes lá. Que deixa o meu filho babando. Gente. Nossa. Fico até com dó do meu filho. Porque eu não consigo fazer igual ele. Antônio Júnior. 123. Também é um amigo bem bacana. Que ele tá ali comigo. Todos os meus vídeos. Meu. Do Felipe. Então. É pessoas que tão com a gente. É. Sempre. 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 São amigos fiéis. Os novos. Eu não posso falar dessa certeza. Mas esses. Eu garanto. Que amigos. Que estão comigo. Que eu sinto falta. Igual a Lindaura. É. O Chiquinho Sales. A Léia. Ela falou que ia se afastar. Por uns problemas de saúde. A Jaqueline Vaz. Eu tava sentindo falta dela. Mas esses dias. Ela apareceu. Falou. Que ela tava com uns problemas. Por isso que ela tava sem afastar. Então. É pessoas fiéis. Que se justifica. Que se importa com seus amigos. Com seus apoiadores. Com seus seguidores. É assim que tem que ser. Pra você ser lembrado. Que você tem que lembrar. Ok? Então. Vamos lá. Tem mais aqui ainda. Tem. Acho que é o último. É a família morais. Vivendo fora do sistema. Essa família é muito bacana. Eu gosto do jeito simples deles. Eu respondo os comentários. Dos meus amigos. Que a simplicidade. Que eles. Faz o vídeo. Sabe o que que faz ser bacana? É a gente ser simples. A gente passar aquilo. Que a gente realmente é. Ok? Aqui ó. Aqui dentro. Eu vou falar uma coisa pra vocês rapidinho. Aqui onde o meu filho gravamos. É uma casa que está fechada. Já tem mais de dois anos. É um sobrado. Eu tive um comércio. Por conta da pandemia. Eu fechei. E como agora a gente tá no canal. E a gente não tá tendo necessidade de reabrir. Então a gente tá com outros planos pra aqui. Aqui a gente improvisa. Aqui mesmo. Esse espaço. É um quarto. Onde era o meu quarto. A gente agora chama de quarto estúdio. Ele improvisou. Umas coisas pra gente. Às vezes a gente grava em outro lugar. Grava no quarto dele. Eu gravo ali do outro lado. Porque as minhas plantas aqui dentro. Ela se acaba. Ela fica muito fechada. Entenderam? Então o que faz a gente ser legal. Ser bacana. É a nossa simplicidade. Não adianta eu pegar. Enfeitar. E periquitar. O negócio. Que não é. Que não é o que tá sendo. Então é isso gente. Meu cenário. Esse aqui é um móvel. Um móvel que tava jogado. O meu filho. Ele passou um papel. Cartolina. Ficou bonito. Pra mim poder. Porque como agora. A rua tá muito barulhenta. Aí a gente improvisa o microfone. Que os próprios amigos. Falou. Se a gente fizesse isso. Ia ficar melhor pra gravar. E realmente. O barulho abafa. Então. Eu não gosto de ficar com ele. Na cabeça. Eu não gosto. Aí ele faz pra mim. Ele monta direitinho. E assim. A gente vai fazendo. Até Deus preparar um cenário. Bem bacana. Bem chique. Pra nós. E um dia ele vai preparar. Eu tenho fé em Deus. Que não seja pra mim. Que seja pro meu filho. Que é novinho. Tá com tudo pra frente. Não é? Um monte de futuro aí. Um monte de projeto. Pra explorar. Explorar. Então. É isso meus amigos. É. Ah. Antes que eu me esqueça. Ixi. Hoje eu falei que vai reclamar do tamanho do vídeo. Eu vou falar o nome dos amigos. Eu tô rodando a play aqui. Tá? Essa semana. Ó. O primeiro que eu marquei aqui. Ó. Eu já rodei bastante também. Viu meu amigo? É o Torteira Fechada. Ele também. Está com dificuldade de horas. Já está com cá completo. E precisa de horas. Gente. Eu tô sentindo ainda a falta de ar. Se eu perceber. Né? A Edivane Cavalcante. Que eu já falei. Né? A Lia de Sousa. É uma amiga também. Que eu comecei com ela. Desde o começo. Ela pediu até opinião pra mim. Se ela lembra. Eu falei. Vai em frente. Amiga. Culinária. É bem aceita na plataforma. Ela tá já com seu cá completo. Graças a Deus. Eu vou por horas. Já rodei um pouco. Lia. Vou por mais. Tá? Aí tem uma outra Lia. A Lia Sousa. A Lia Sousa também. Eu falei que eu vou rodar horas dela. Porque um monte de amigos dela se inscreveu no meu canal. E me deu força. Pelo menos é o que eles colocaram lá. Eu vim através da Lia Sousa. Então significa que ela me apoiou muito. Graças a Deus. Então eu tô rodando horas dela também. Tem o Marcos Gari. Que ele tá precisando de horas. Ele compartilhou o vídeo do meu filho. É como eu falei pra ele. Agrada meu filho. Me agrada duas vezes. Aí eu tô. Coloquei ele pra rodar horas também. Já rodei ontem um pouco. Aí tem. Quem mais aqui? É o Davi Games. O Davi Games também. Davi Games BR. Tô rodando horas dele. A Josefa Maria dos Santos. Minha amiga. Minha violeira. Dona Josefa, minha violeira. Beijo pra senhora. Bem o seu. Bem o seu dele que toca viola. Toca lá uns louvor pra nós, minha amiga. Elizabeth. A Elizabeth é uma amiga do. O canal dela é Nordeste Seus Encantos. Também completou o K, graças a Deus. Eu vou rodar horas só também. E Elizabeth, sei que você me apoia. Que você tá comigo ali me dando força. Porque gente, a força não vem só de se inscrever. A força vem você estar nos vídeos. Você estar nos comentários. Você estar no joinha. Você compartilhar o trabalho dos amigos. Isso também é força. E a Elizabeth, desse canal Nordeste Seus Encantos. Ela tá comigo, ó. Há muito tempo. Então, entre eu deixar esse telefone jogado numa gaveta. Eu tô usando pra isso. Pra apoiar os amigos que estão precisando. Porque eu sei que quando eu precisar. E eu já sei que eles me ajudam. Eu vou ter a ajuda deles. Primeiramente de Deus, depois deles. É ou não é? Meu filho tá aí começando. Ele tem o canal dele. Não tem vídeos ainda. Mas ele usa como apoio pra muitos. Pra rodar horas. Pra se inscrever. Às vezes quer fazer uma meta lá. Eu vou lá. Pega o telefone dele. Escreva os amigos. Entende? Então, é um ajudando o outro. E meu filho, ele tá... Eu tô abrindo as portas pra ele. Fazendo a ponte pra ele. Com vocês. Eu sei que quando eu falar. Se inscrevam no canal do Felipe. Que ele vai começar a postar conteúdo dele. Vocês vão se inscrever no canal do meu filho. Tenho certeza absoluta. Então, é isso. Meus amigos. Ah, e tem também dois amigos estrangeiros. Que também são comigo. Todo santo vídeo que eu posto. E eles estão completando o carro. Não sei falar o nome. São dois amigos estrangeiros. Vou rodar também. Todo dia eu coloco um e deixo rodando. Até a bateria acabar. Às vezes ela dura 12, 15 horas. Aí fica lá rodando. E eu apoio bastante, né gente? 10, 12 horas. É um é. Pensa Deus, né? Então, tá. O vídeo de hoje foi esse. Lá na descrição do vídeo vai estar os links dos estrangeiros. Que eu já anotei os nomes aqui. E é isso. Tá? Como disse meu filho. Fiquem todos com Deus. Que vocês se cuidem. E até mais. E ó. Beijo pra vocês. Que Deus abençoe a todos nós. E tchau. Como diz meu filho. Beijo pra vocês.